A CIDADE NO BRASIL 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 DEITADO DEITADO ETERNAMENTE EM BESO ESPLÊNIDO AO SOM DO MAR E A LUZ DO CÉU PROFUNDO FULGURAS O BRASIL FLORÃO D'AMÉRICA ILUMINADO AO SOL DO NOVO MUNDO DO QUE A TERRA MARCA A VIDA DEUS SONHOS LINDOS NOSOS CAMPOS TEM MAIS FLORES NOSSOS BOSSES TEM MAIS VIDA NOSSA VIDA NO TEU SEIO MAIS AMORES Ó PÁTRIA AMADA IDOLATADA SALVE ESTALVE BRASIL DE AMOR ETERNO SEJA SÍMBOLO O LÁVARO PRAUSENTAS ESTRELADO E DIGA O VERDE LOURO DESTA FLAMULA MAS NO FUTURO E GLÓRIA NO PASSADO MAS SEGRE DA JUSTIÇA CLAVA FORTE VERÁS QUE O FILHO TEU NÃO FOJA NÃO FOJA LUTAR NEM TEME QUE TE ADORA A PRÓPRIA MORTE E TERRA DORADA ENTRE OUTRAS MIL ESTO BRASIL Ó PÁTRIA AMADA DOS FILHOS DESTE SOLO ES MÃE GENTIL PÁTRIA AMADA BRASIL PÁTRIA AMADA PÁTRIA AMADA PÁTRIA AMADA Onde O AZUL DO CÉU É MAIS FORTE A NIL Onde O SÓ TÃO QUENTE PARECE MAIS SONTIO LÁ EU NASCI E ME CRIEI FIZ CANÇÕES E AMÉI SEMPRE DIVE INSPIRAÇÃO LÁ LÁ O DOR DESTE IMENSO VEM O FUGO INDENSO MEU SUBRIME TORRÃO A MINHA TERRA QUE SÓ ENCERRA BELEZAS MIL PODEM SER CHAMADA A NAMORADA DO MEU PRAZIL MINHA TÃO É RATENTE POR CANTAR OS PASSARINHOS NA LADOA OS GANCINHOS COM SEUS NADOS DE VAGAR AS MORINAS TÃO GENTIZ CONSENTANDO SEUS RESPÍS COM UMA NOITE DE LUÁ NÃO TEM A FAMA DA VAIANA MAS A PARAÍCANA SABE AMAR TEM SEDUÇÃO PARAÍBA HOSPITALEIRA MORENA BRASILEIRA DO MEU CORAÇÃO PARAÍBA HOSPITALEIRA MORENA BRASILEIRA DO MEU CORAÇÃO DO MEU CORAÇÃO BOM DIA A TODOS E A TODAS DO MEU CORAÇÃO É IMENSA É IMENSA NÓS EU QUERO SAUDAR A MESA DE DELETURA SETICIO DEPUTADO ESTADUAL ADRIAN GALDIN PRESIDENTE DA ASSEMBLYA LEGITATIVA SETICIO DEPUTADO FEDERAL RONGO COMPREA SETICIO DEPUTADO SETICIO DEPUTADO CLÉ BEBE SECRETARY DE COMMUNITICAÇÃO SOCIAL DA CÂMARA DE DEPUTADOS SETICIO DEPUTADO SETICIO DEPUTADO PRESIDENTE DA ASTRAL ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TELEVISÕES E ARTIDATIVA SETICIO ANTANTE MEIDEL PRESIDENTE DA CÂMARA DE CAPINA GRANDE SETICIO DEPUTADO CON rationale PRESIDENTE PRESIDENTE A EMAagarão A CÂMARA A AASSOCIAÇÃO da Câmara Municipal de João Pessoa, de estar promovendo, em parceria com a Câmara Federal e a Assembleia Legislativa da Paraíba e a Associação Brasileira de Rádios e TV Legislativa, a Estral, este seminário para a expansão da rede legislativa Rádio e TV na Paraíba. Temos consciência de que o principal objetivo das emissoras legislativas é aproximar o cidadão do dia a dia dos seus representantes, fazendo com que todos tenham acesso ao trabalho dos parlamentares, às discussões travadas em plenário, reuniões de comissões e audiências públicas. E mais, educar o olhar da população para as questões políticas, produzindo conteúdo de guardar, que saia do padrão convencional e contribua para a construção da plena cidadania. Pois entendemos que o fortalecimento dos veículos de comunicação legislativos é fundamental para esta educação cidadã, é que estamos aqui reunidos. Queremos unir forças para expandir a rede legislativa e rádio e TV digital. Para isso, convidamos todas as câmaras municipais da Paraíba a se engajar neste processo. Os temas que serão discutidos durante este seminário visam orientar as casas legislativas aqui presentes sobre a criação de suas próprias emissoras. Os participantes poderão entender o passo a passo para a montagem e operação de rádios e televisões de pequeno porto. Saber como é possível compartilhar conteúdos e trocar experiências técnicas. Conhecer alguns casos de implantação de TVs legislativas. E ser apresentados os novos usos e modelos de exploração da TV digital. Este é o espaço para trocar informações, compartilhar experiências, firmar novas parcerias, dar mais alguns passos para que possamos oferecer informações de interesse público com ainda mais qualidade. Promover o fortalecimento da democracia participativa através da maior transparência e participação popular é o nosso principal objetivo. A educação política e a construção da cidadania são as nossas mentes. Integrar, interagir e agregar são as palavras de ódio deste nosso encontro. E a Câmara Municipal de uma pessoa se coloca à disposição para contribuir com qualquer casa legislativa que tenha interesse de criar a sua própria mistura. Nos enxergue como parceiros. Sejam bem-vindos todos. E que Deus continue abençoando a cada um deste serviço. Muito obrigado. E agora passamos a palavra ao presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, deputado Adriano Galdino. Boa tarde. Bom dia, gente. Bom dia a todos e a todas. Queria cumprimentar o nosso presidente, o Paulo Ferreira, da Câmara de Arruda, aqui em Tartal. O nosso deputado-geral, o Paulo Goveia. O nosso deputado-geral, o Cléber Verde, que tem feito um belíssimo trabalho, levando comunicação para todo o Brasil. Queria aproveitar e te dar alegria de tê-lo aqui na Paraíba. E ficar reclamado da próxima vez, nem mais tempo. Já está querendo viajar às 14 horas. Está com o gol marcado para as 14 horas. A próxima vez, leva-me mais tempo. Você conhecer um futuro na Paraíba, que é realmente um estado que tem uma cidade belíssima. Queria comentar o nosso Céu Figueiredo, que é o presidente da Câmara, 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 que é o presidente da Câmara. E a nossa Nadine Guedes, que é a Câmara de Pátria, que é o comitante de todos, que estão na mesa. Aos demais vereadores aqui nesta casa, aos demais presidentes, a cada um de vocês, que nos cumprimentam. Com alegria a gente estar vivendo este momento com cada um de vocês. E é com muita honra que assinamos hoje o acordo para a implantação da TV digital na cidade de Campina Grande de Pátio. Desde que assumimos essa viatura, nos preocupamos em ampliar os canais de transparência e a TV acima tem sido importante para divulgar diariamente as ações da Casa de Deputados Pessoas. Esse trabalho sério, desempeado por uma equipe comprometida, já começa a render frutos. Recentemente, ganhamos um prêmio nacional. A TV Assembleia, semana passada, ganhou um prêmio nacional. Um jornalismo foi uma reportagem que mostrava o trabalho de um professor na cidade de Sapeta, que ensina as crianças a partir das poesias de nosso Augusto Zanetti. Esta semana, ganhamos mais um prêmio. O programa Paraíba que dá certo. Mostrou o trabalho educativo realizado por uma ONG na cidade de Santa Rita. Mais uma vez, a TV Assembleia ganhou mais um prêmio, desta vez, um prêmio de amplitude estadual. Agradecemos que essa é a função da TV pública, mostrar as boas práticas, incentivar ações, dar exemplos que possam ser multiplicados, além de apresentar o dia a dia a atividade parlamentar, bem como as leis, projetos e ações empregadas por cada parlamentar. Antigamente, as pessoas assistiam a TV Assembleia com obrigação. Hoje, já dá para assistir por prazer. Porque nós temos, realmente, grandes problemas culturais. Temos a transmissão da TV do plenário ao vivo, com discussões sempre acaloradas, com temas mais diversos. Então, já dá para assistir a TV Assembleia por prazer, por opção. Além de todo o trabalho desenvolvido, a TV Assembleia, que é um lucro para a produção de documentários, programas que falam desde personalidades que fizeram histórias no nosso estado, até as municípios religiosos. Há exemplos que fizemos há pouco tempo. Documentários sobre o nosso Epitácio Pessoa, que pouca gente conhece a grandeza do nosso Epitácio Pessoa, foi eleito presidente do Brasil, o único paraibano eleito presidente do Brasil, e quando ele foi eleito, nem no Brasil ele estava, ele estava representando o Brasil lá na França, e conseguiu se eleger sem fazer campanha. Naquele tempo que não tinha internet, né? Hoje, toda certa é fácil fazer campanha pela internet, quando você pensa que nem está presente. Mas naquela época, ele conseguiu se eleger sem estar no Brasil, sem existir, e derrotou o quê? Derrotou o grande e o Rui Barbosa, né? Então, a gente já mostra a grandeza do nosso Epitácio Pessoa. A Assembleia fez um grande documentário, como também fez um documentário sobre a nossa profissão da Penha. É um caminho que a Assembleia faz com muita competência. Documentários muito bem feitos, vale a pena assistir a nossa obedeção da Assembleia. Agora, não mais com a obrigação, mas sim com o Brasil, que realmente é um TV que tem muita qualidade. Quero aproveitar a ocasião para abençar a rede integrativa de Rádio TV, que, por sinal, a coordenação dessa rede integrativa de Rádio TV é feita pela nossa Assembleia, né? Agora, nós temos a grande participação da Câmara Federal, mas, a partir do momento que essa rede for começar a aumentar, passa essa interrupção ser mais pela Assembleia Paraíba, que será o elo de contato entre a TV Câmara e as câmaras municipais. A sociedade civil pede a cada dia mais, mais de transparência. E é de fundamental importância que a nossa TV Assembleia firme essas parcerias. E eu devo dizer a vocês que os primeiros presidentes, porque eu sei que tem muitos presidentes aqui achando que já vai receber aqui o pacotinho já para ligar a TV Assembleia e a TV Rádio já na sua... e a TV Câmara na sua cidade amanhã mesmo. A coisa não é bem assim, né? Tem um caminho a ser percorrido e tem um curso para cada Câmara. Tem um curso para a instalação que pertence à Câmara Municipal. Mas eu devo já anunciar que as primeiras Câmaras, aquelas que foram mais eficientes e que estejam também nas cidades polos da Paraíba, vamos firmar parceria com a Assembleia no sentido de a gente também participar com um pouco desse curso. Cabe aos senhores presidentes de Câmara se apressarem, né? Porque nós... Se pudesse ser feito, a gente vai fazer dentro da nossa possibilidade orçamentária também. Então, para finalizar as minhas palavras, eu quero agradecer a todos, de forma bem especial ao nosso deputado Cléber Leita, à sua equipe, Evelyn, né? Evelyn, 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 Valixandra, toda a turma aqui que nos recebe muito bem quando a gente vai lá na Câmara Federal pautar esse assunto. Por diversas vezes estive lá na companhia de Romulo Gouveia, estive também na companhia do deputado Hugo Mota, por diversas vezes conversamos sobre esse tema e, graças a Deus, nós estamos vendo que é... que aquilo que é um sonho está se tornando em realidade. Se Deus quiser, queremos que a nossa Nadir e o nosso Quimetel, porque depende deles agora que a gente está lá, né? O passo mais que já foi dado, que é essa autorização. Agora depende só dos dois comprados equipamentos, né? Para que a gente possa ir no primeiro trimestre, se Deus quiser, até março, né? Até março a gente já possa inaugurar a TV Assembleia, a TV Câmara de... A TV Assembleia, a TV Câmara de... 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 Obrigada, deputada. E a gente já avisa também que aos presidentes que têm o interesse de aderir também à rede legislativa, basta buscar o Alexandre Franco, que ele está aí, o Alexandre está bem ali atrás, e assinar junto a ele o termo de interesse em aderir às redes legislativas de TVs e rádios. E agora passamos a palavra ao deputado federal, Romulo Gouveia. Sr. Presidente da Câmara, João Pessoa, vereador do Val Ferreira, cumprimentar o presidente da Assembleia da Paraíba, deputado Adriano César Galdino, abraçar esse fraterno amigo, companheiro de Câmara, de legislativo, mas que vem novando a frente da Secretaria de Comunicação, ele é o primeiro secretário, antes existia só a estrutura institucional, mas Cleber representa os 513 deputados, e está representando muito bem, então Cleber, meu abraço, e reforço as palavras do presidente da Assembleia, só que não aceitamos a sua passagem tão curta pela Paraíba, venha aqui, que será uma alegria muito grande. Cumprimentar a presidente da Câmara de Patos, Nadi Guedes, que vem fazendo um grande trabalho também, já é o seu segundo mandato, a frente da presidência da Câmara, e parabéns pela iniciativa. Abraçar esse fraterno amigo, presidente da Câmara de Campina, vereador Pimentel Filho, e cumprimentar Célio Figueiredo, que é o presidente da Astral, abraçar a equipe da TV Câmara, em nome de Alexandre e Evelyn, quero abraçar toda a equipe da TV Câmara, que tem sido muito parceiro, desde o início do meu primeiro mandato, que eu tenho uma relação muito positiva com a TV Câmara, até porque vejo um instrumento importante de aproximar o deputado da sociedade, abraçar a equipe da TV Assembleia, em nome de Val, extensiva toda a equipe da TV Assembleia, os vereadores, vereador Dinho, aqui de João Pessoa, vereador Regis e Murilo Galdino, de Campina Grande, agora chega também Marcos, também vereador Aldeones de Souza, em nome da Câmara de Marquinhas, dona Dino, abraçar todos os demais presidentes, presidentes de Câmara do nosso Estado, que prestigiam a imprensa da Paraíba, e quero dizer, que estou muito feliz aqui, primeiro porque tive a coragem, em 2003, e a Câmara de João Pessoa também teve a coragem, na época, de implantar a TV Assembleia, TV Assembleia, para quem não sabe, o tempo já passa, foi implantada na nossa gestão, como presidente da Assembleia, eu me lembro, Adriano, que a primeira vez que eu potei a TV no ar, me levaram lá para o Enxuto, e disseram, a TV já está no ar, está transmitindo a exceção, e aí eu fiquei sem acreditar, e então só acreditei que existia a TV Assembleia, quando cheguei em casa, eu fiquei com quem mandava botar um sinal, e liguei, porque por assinatura, que era através da net, para ver se realmente estava no ar, e eu ligava e desligava, para ver se era mesmo a TV, que estava no ar, então isso, porque foi uma forma, alguns companheiros da imprensa acompanharam, e eu assumi em fevereiro, em dezembro do ano, do primeiro ano do meu mandato, a TV já estava no ar, e os presidentes que sucederam, vêm inovando, e aí eu quero destacar, a obstinação do presidente Adriano Caldino, que no primeiro dia, no primeiro meio da sua gestão, já me ligava e dizia, eu quero ampliar a TV, para o Sertão, para a Campina Grande, e também para a Belizeu, disse a imprensa, pela grade da programação, porque não é só ter uma TV, é muito fácil ter uma TV, agora é difícil você manter uma grade de programação, o Kleber sabe disso, e a TV acertar de parabéns, com o jornalismo, com as transmissões ao vivo, mas com esse documentário, inclusive o documentário, de Epitácio Pessoa, foi veiculado na TV Câmara, temos o de João Pessoa, que já está lá também, para ser veiculado, e estamos feitos agora, para veicular o de Assis, já estou viando, que ficou também, foi o idealizador, dos veículos de comunicação, do Brasil, o grande baile, Assis, já estou viando, a bandeira do Belo, e a TV também fez um documentário, e eu vou entregar, o Kleber, ainda hoje, para ele levar, para também veicular, também na grade, na programação, da TV Câmara, então parabéns, eu tenho certeza, que esse seminário, será extremamente positivo, e é importante que as câmaras, aderirem a esse sistema, de rádio, a essa rede, que aqui na Paraíba, será coordenada, pela TV Assembleia, e a Astral, também, o presidente Céu, é um grande parceiro, tem um trabalho extraordinário, a Astral, tem um papel importante, em todo esse processo, temos o ministro das comunicações, que é nosso colega deputado, que é parceiro também, não pôde comparecer, mas já colocou para Kleber, e Kleber vai aqui dizer, que quer ampliar esse sistema, e eu acho que só quem ganha, é a sociedade, e o parlamentar também, porque, chega aqui o nosso, vereador Bosquinho também, porque eu não tinha visto Bosquinho, mas Bosquinho, na verdade, ganha muito, vereador João Pessoa, porque a gente tem condição, as pessoas, vai ter julgado, então aproxima, na verdade, a sociedade, do poder legislativo, então parabéns, a Câmara de João Pessoa, o presidente Tubal, que, ainda bem fazendo, que sempre investiu na TV, Câmara, é uma ferramenta importante, a Câmara de João Pessoa, também tem uma grada importante, eu acompanho, às vezes, quando vou lá, às sessões, então, a Câmara, Kleber dizia, que avaliou, tanto a Câmara de João Pessoa, como a TV Assembleia, são duas Câmara e Assembleia das mais atuantes do Brasil, pela sua grada, pela sua programação, e é por isso que nós estamos aqui, realizando esse seminário em prestígio, a Assembleia da Paraíba, e a Câmara Municipal da cidade de João Pessoa, e agora, novos parceiros, e o presidente Pimentel, também, desde o primeiro dia da sua gestão, que está obstinado, e eu tenho certeza que, antes de março, ele bota o sinal no ar, vai ficar aí a luta aí, Patos e Campina, para começar aí o sinal, e entrar no ar, e atuando a TV Assembleia, a disputa vai ser boa, Patos e Campina, e é bom que cheguem junto as duas no ar, com certeza, mas eu quero abraçar todos, e parabéns. Convidamos agora, para o uso da palavra, o secretário de Comunicação Social, da Câmara dos Deputados, o deputado Kleber Verde. Bom dia a todos, a todas, quero, me desculpa, Camila, para começar o meu suprimento, pelo meu querido deputado, Romulo Gouveia, que tem, além de ter impulsionado, em que, isso da comunicação legislativa, através da Assembleia Legislativa, da Paraíba, o Romulo foi um grande entusiasta do processo inovador que o presidente Eduardo Cunha instituiu em seu mandato, quando resolveu criar a Secretaria de Comunicação Social da Escola Federal, que coloca lá o parlamentar. Para o acordo partidário, eu fui escolhido, mas qualquer outro parlamentar ia dar esse mesmo caráter político para a comunicação, tão importante, que precisava, de fato, de um interlocutor, junto ao Ministério das Comunicações, junto ao Anatel, para fazer deslanchar esse processo de situação do rádio e TV. Portanto, eu quero cumprimentar aqui o Romulo, agradecer a ele, em nome da bancada da Paraíba, que todos estão muito empenhados nisso, porque nós aprovamos essa indicação nossa, foi através do plenário da Câmara, e a bancada da Paraíba, esteve participando, por você, a ser presente, e reivindicando essa expansão, e o Romulo tem sido esse grande entusiasta e toda a bancada tem até uma referência nesse aspecto. Portanto, eu quero cumprimentar, parabenizar e agradecer pela acolhida e, especialmente, pelo apoio que nos dá. Cumprimentar o presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, o Adriano, cumprimentar aqui o nosso presidente da Câmara de João Pessoa, o Durval, que já esteve conosco com a sua equipe, com a Vandei, a superintendente de comunicação aqui de João Pessoa, também solicitando o que vamos fazer, hoje. Vou cumprimentar aqui a presidência da Câmara de Fatos, a Nadir, a Nadir Guedes, e hoje também com o Nacional Acordo de Cobertação Técnica, de forma especial aqui o Crido Pimentel, que já esteve conosco algumas vezes lá, na Pimentel, que é a Vina Grande, um conjunto com outros parlamentares da bancada, também solicitando esse canal de televisão. E o grande companheiro, o Sérgio, que é o nosso presidente. O Sérgio é diretor de comunicação em Ribeirão Preto, em São Paulo, e é o presidente da Associação de Rádio Televisitativa. É quem coordena todo esse processo, uma associação que integra a Câmara, o Senado, as Assembleias, as Câmaras Municipais, que coloca as programações de todos em uma nuvem disponível para que a televisão, a rádio, de qualquer município, possa buscar e colocar isso para nós. Eu quero agradecer, parabenizar, fez um encontro nacional em Brasília, muito importante, levou mais de 200 às Câmaras Municipais da Brasília, e lá assinamos vários aportes. Portanto, quero agradecer o convite da nossa Vida Mais Uma Vida para Iba, que é muito feliz de estar aqui, tenho que voltar, porque hoje nós estamos sendo indicados pelo partido, pelo BRB, para curtir o presidente Adriano. Essa comissão que vai ser instaurada na segunda-feira e o partido quer conversar com os parlamentares que vão integrar essa comissão e, portanto, tenho que deslocar o Brasil para o presidente que me indicou estar nos convocando em uma reunião hoje à noite. Então, é um momento difícil da política brasileira, mas todos nós concordamos que precisamos acelerar esse processo para acalmar os âmbitos políticos e colocar o Brasil novamente aí na perspectiva de buscar o desenvolvimento econômico. Podemos ter essa paralisia que está tendo nesse ano, um ano difícil, um ano de crise política que gerou uma crise econômica e que é uma oportunidade que temos agora de colocar por fim e diminuir essa pressão política para avançarmos e equacionarmos e buscarmos de fato e ter um governo que possa levar o Brasil a seguir em frente. Não faço aqui juízo de valor nesse momento, mas esperamos que, com o bem da comissão, nós possamos contribuir com a serenidade do processo. Eu dizia para pouco, eu não vou fazer juízo de valor, mas é importante que a gente possa ouvir o qual, o nós, os contas, avaliar tudo e dar a serenidade nesse processo, viu, Romano? para que nós possamos rapidamente ter aí uma definição em plenário para dar sequência aí na perspectiva da calmaria com política e a comodurança. Mas, meus amigos, quero cumprimentar a todos, dizer a importância desse seminário tão importante para a rede legislativa. Eu dizia ainda pouco na entrevista que pela manhã que a gente, no início da nossa chegada, a gente fez uma fala dizendo que esse é um momento importante que vamos fazer aqui na Paraní. vamos assinar acordo com a Assembleia Legislativa, com a Câmara Municipal de Campina Grande, com a Câmara Municipal de Patos e quero aqui fazer um pedido ao presidente da Assembleia, à bancada da Paraíba, através do Equipe do Bom e de todos que estejam engajados nesse processo que nos ajude através da imprensa e de todos que aqui estão presentes a convidar os senhores presentes de câmara de outros municípios a solicitar a sua rádio e sua TV. Afinal de contas, é um processo simples basta fazer a manifestação de interesse através do requerimento formal da Câmara Municipal assinada por seu presidente para que nós possamos dar início ao processo que vai tramitar lá no Ministério das Comunicações. É bom registrar que ao pedir à Câmara Federal este canal de rádio e de TV ele vem para a União que é a Câmara Federal e nós consignamos o canal o que vamos fazer hoje estamos consignando o canal ou seja concedendo o canal portanto repassem o canal através de uma consignação cooperação técnica com tampina e patos e queremos fazer qualquer Câmara Municipal que tenha interesse. É um processo simples e eu falava ainda pouco previamente o presidente de Câmara Municipal aqui do município da Paraíba dizia que olha se uma associação sem fim lucrativo consegue implantar a sua rádio comunitária dentro da sua situação econômica qualquer município já assinamos acordo lá com municípios com 3 mil habitantes com 5 mil com 600 mil com mais de um milhão de habitantes enfim qualquer Câmara pode ter a sua rádio e a oportunidade de a sua TV também principalmente ouvindo aqui o presidente Adriano Paraíba está de parabéns porque eu fui em vários estados e é o único seminário que eu ouço o presidente da Assembleia dizendo olha pela cooperação técnica que vamos ter com as câmaras até porque é muito de programação porque se vai uma televisão para Campinas são quatro faixas uma para o Senado uma para a Câmara Federal uma para o município e uma outra para a Assembleia aí o presidente aqui de forma espontânea coloca à disposição também a oportunidade de ajudar financeiramente a Câmara Municipal a implantar a sua TV então presidente vamos correr com esse processo né parabéns o presidente tem mais o que a gente faz até com a missão o presidente da Assembleia pode ajudar financeiramente porque infelizmente lá na Câmara lá atrás nós estabelecemos que nas capitais a Câmara Federal compra todo equipamento por exemplo está posto aí já tem um canal a Rádio FM de João Pessoa a Câmara Municipal de João Pessoa já tem até o canal já está saindo a Rádio FM de João Pessoa então é uma Rádio FM aonde a Câmara Federal é um pedido de arte aqui a Câmara Municipal de Comunicação dentro da Geral então parabéns porque a Rádio está saindo bandeja aí também entusiasta então assim é extremamente importante registrar que nas capitais a Câmara Federal faz aquisição dos equipamentos ou seja custo zero para a Câmara dos equipamentos entregue pela Câmara Federal nas capitais queríamos avançar para os municípios mas eu quero registrar aqui que por exemplo no Brasil foi estabelecido que o Senado faria 13 estados e a Câmara Federal 13 estados aqui na Paraíba o convênio foi com o Senado tanto que o TV Senado tem que estar na UAB está com vocês aqui mas em 13 estados é a Câmara o Senado só quer estabelecer parceria com as capitais a Assembleia a Câmara Federal na gestão nossa nós estabelecemos a parceria com todo o município que manifesta interesse ou seja com todo o Brasil porque queremos para finalizar queremos criar esta rede legislativa a ampla rede legislativa que vai nos permitir eu tenho dito o Romulo o tripé fundamental da comunicação legislativa pública transparência do processo legislativo população que disse bem vai poder acompanhar em tempo real o que acontece no plenário nas comissões programas jornalísticas programas de maio o dia a dia do parlamento municipal e estadual e federal transparência do processo legislativo eu fui vereador e não se cobra mais do vereador do que o que ele faz o papel do vereador o que o deputado faz pois bem a oportunidade que os vereadores vão ter de poder apresentar a sua produção legislativa requerimentos indicações discurso em favor do seu povo defesa vivente daquilo que acredita em relação aos interesses do seu município produção legislativa e finalizando o terceiro ponto que eu acho fundamental com esta ampla rede nós vamos democratizar a informação contra o Brasil oportunizando as pessoas de conhecer o que está sendo discutido debatido aprovado em favor dos seus interesses e aí podendo a população acabele a informação que é um bem precioso e indicar os seus mais legítimos de vida portanto eu quero aqui parabenizar finalizando a presidência da Assembleia das câmaras que aqui estão a todos que estão aqui viajados nesse processo convidar os presidentes que aqui estão é simples pode até fazer um requerimento aqui mesmo já assinar deixar com a nossa equipe que eu quero cumprimentar e agradecer a Eveline ao Roberto ao Alexandre que aqui estão em nome da equipe toda da nossa da comunicação o Adelio já esteve duas vezes lá na Câmara me procurando não me acha mais falar com a Eveline e o resultado aconteceu porque independente da minha presença lá o Adelio é importante dizer o trabalho de fato ele tem uma responsabilidade e um compromisso muito grande portanto o processo a Célere só precisa ter a manifestação de interesse para as câmaras portanto eu os convido e convido ao brasileiro da Assembleia e a todos a levar essa mensagem a um demais municípios para a IBA de 223 municípios apenas 12 municípios podem ficar até agora na sua rádio na sua TV 12 223 portanto nós temos muito trabalho pela frente e aí eu espero que vocês que aqui estão e a imprensa que é muito importante nesse papel possa levar essa mensagem da importância da manifestação de interesse até porque chegando uma rádio no município chegando uma TV os profissionais de rádio e TV serão contratados para trabalhar e organizar esse processo portanto um abraço a todos que Deus nos abençoe e contem conosco no processo de expansão da rádio e TV legislativa aqui na Paraíba muito obrigado nós quer agradecer o deputado a sua palavra e agora eu já convido o presidente da Associação Brasileira de Televisões e Rádios legislativa astral o presidente Sérgio Figueiredo bom dia primeiro agradecer a acolhida a todos eu falo aos presidentes da Assembleia de Câmara também aos gestores de rádio e TV jornalistas e aos radialistas essa é a TV que nós acreditamos presidente uma TV boa desse tipo é para isso que a astral trabalha a rede legislativa com a sua equipe que está aqui competente trabalha para que nós tenhamos uma rede de qualidade técnica e a astral trabalha para essa TV boa de ser assistida o senhor sabe fazer política nós sabemos fazer televisão e é isso que vai fazer que a rede legislativa seja não só a maior mas a melhor nós estamos procurando fazer isso a astral não é uma associação de funcionários é uma associação de casas legislativas e nós contamos mesmo com o engajamento do senhor presidente de câmara com os vereadores com os deputados prazer de conhecer o senhor aqui e os senhores e solicitar mesmo o engajamento já pedi para vocês que estão aqui buscando os seus canais que se associem já a astral a astral aqui é representada pela Vanende pela Rafaela a câmara municipal de uma pessoa e se tiver alguém de Pernambuco aqui tá o pessoal da LEP que também representa a astral e a astral trabalha para congregar todas essas rádios e TVs e fornecer a vocês conteúdo a principal preocupação de todo presidente quando vai colocar uma TV no ar mas como é que eu vou colocar 24 horas de programação a astral já fornece conteúdo conteúdo conteúdos de documentários como este que foi citado aqui que são colocados nas nuvens para que vocês baixem gratuitamente mas também em programas e até matérias da outra vez que eu estive aqui a câmara municipal fez uma matéria sobre nome de rua para que é importante nome de rua e sabe que vocês vereadores são muito criticados porque colocam nome de rua nas suas programações não é? e foi aqui que eu percebi a importância disso e essas matérias elas tem que ser divulgadas para todo o país nós temos programas como na Câmara Federal vou citar um deles que é o Câmara Ligado da nossa querida Edna que é um programa fantástico né? que precisa ser também até copiado em outros lugares então a astral trabalha para isso para levar exemplos que existem sucesso para as outras edições e queremos na inauguração lá de Campina é Passo Fundo não é? Passo Passo desculpe Passo Patos isso que vocês façam uma grande festa e vamos te ouvir como está sendo feito aqui e que nos convive que a gente quer estar presente e os coesinhos de câmara não saiam daqui sem se associarem a astral a astral acredita nessa TV boa que o senhor citou aqui que o senhor citou não só tecnicamente mas agradecer também aos técnicos aos jornalistas que fazem essa TV funcionar e pedir aos senhores políticos que sempre deem muito valor aos seus técnicos e jornalistas muito obrigado muito obrigado ao presidente da astral e para continuarmos eu convido neste momento o presidente da câmara municipal de Campina Grande Antônio Pimentel bom dia a todos e a todas quero parabenizar realmente colega presidente da câmara de uma pessoa normal e deputado Adriano da Assembleia e estão nos presenteando neste momento quero agradecer a presença do meu deputado general meu amigo companheiro de um deputado com o governo da colega presidente de paz Nadir Rodrigues quero com muita alegria saudar o deputado cadastral Sérgio Sérgio Segredo e também o deputado Cléber Meus companheiros vereadores que estão aqui o nosso líder do PMN Regis e o nosso primeiro secretário da câmara o Murilo Caldino quero saudar a ilustre amiga que nos acompanhou em Brasília doutora Eber e Vaneide que nos acompanha Vaneide nesse tempo todo e que é um sonho e quando assumir a presidente da câmara em janeiro eu sonhava com a TV e fui atrás logo de novo do tempo porque esse o Budinho é ligeiro e ele já me apresentou os nossos anjos lá em Brasília o Sérgio o Cléber de Ebre que agilizaram e nos deram essa de passar de sonho para a esperança e hoje passar para a realidade eu sei o quanto é importante a interação entre o povo e o político essa distância que havia que ainda há essa distância ela prejudica muito o país a cidade o estado e eu sempre sonhei com essa interação até tanto que mesmo esperando a autorização da TV câmara eu já procedia lá em Jampina Grande combinando a população assumindo as demandas as dificuldades as discussões para a câmara e a câmara que tinha três sessões ordinárias terça, quarta e quinta passou a ter sessão de segunda a sexta e no retardo e isso fez com que as pessoas entendessem o papel a prerrogativa do parlamentar do vereador o que ele poderia fazer e o que isso poderia modificar de benéfico para a sociedade e com a TV câmara além de deixar isso mais cristalinho mais transparente ela vai fazer essa interação mais de perto vai fluir mais esse convívio entre a sociedade a câmara liberadora da Assembleia a câmara federal e todo o acompanhamento do que se faz nas câmaras as pessoas perguntavam o que é que o vereador faz aí eu dizia vai na câmara saber e trouxe e agora com a TV câmara eu agradeço muito a todos que estão aqui por nos dar transformar esse esse sonho essa esperança em realidade mostrar tudo isso e trabalho vou implantar o mais rápido possível e já agradeço aqui a Adriana e já aceito a sua ajuda muito bem-vinda para que a gente possa do março andar até março convidando todos vocês para a inauguração do primeiro programa e já fizemos um programa piloto lá em Campeonato a gente vai caminhando esperando acreditando e já fazendo fizemos já um programa piloto muito bom muito bom com a participação popular na rua nas casas nos bairros e eu tenho certeza que essa programação vai atrair muita atenção e eu sou muito grato a você como a Cleber o Sérgio a Éboli ao presidente da Câmara do Val e ao companheiro porque temos dificuldade o que vale na realidade é a parceria e essas parcerias são muito bem-vindas para que as coisas fluam e sejam rápidas e é com essa rapidez que eu quero agradecer por ter recebido de vocês a conversa de estar lá em Patina Grande a TV muito obrigado a todos e agora para nos dar a palavra finalizando este momento nós convidamos a presidente da Câmara Municipal de Parcos Nadir Rodrigues Guedes meu bom dia a todos e Jonas cumprimentar o presidente da Assembleia deputado Adriano Daldim cumprimentar o presidente da Câmara de uma pessoa desse amigo que tive a oportunidade de conhecer Ismael Ferreira cumprimentar este grande deputado federal o governo que justamente com o nosso deputado Rubota abraçou esta nossa luta cumprimentar o deputado federal este ilustre homem né Cleber Beide que nos acolheu em Brasília e também justamente com toda a equipe da Astral Sérgio Figueiredo também a nossa amiga Vandeide que nos abraçou não só em uma pessoa mas que foi uma grande envidia lá em Brasília cumprimentar o amigo Pimentel o parmente eu tenho dado muito trabalho ao Pimentel estou sempre colada nele e não vai ser diferente Pimentel vou permanecer assim a nossa fala nesta manhã é muito breve nós queremos apenas agradecer agradecer a rede legislativa neste momento onde visa-se ampliar esta importante rede de prestação de contas do poder legislativo que está nos contemplando é muito importante para a clara de patos patos que a capital do sertão assinar nesta manhã esse tema de cooperação e eu quero dizer da minha felicidade não só da minha felicidade mas a felicidade do povo patroense em poder estar aqui hoje e receber essa importante notícia do presidente da Assembleia de que vai nos apoiar presidente porque eu confesso que sem o apoio da Assembleia Legislativa nós jamais poderíamos plantar esta tão sonhada TV Câmara dizer ao senhor que o senhor vem neste momento contribuir conosco não só de forma financeira mas principalmente com essa importante grade que tem a TV Assembleia nós sabemos da riqueza que é a TV Assembleia então eu quero apenas deixar aqui o nosso muito obrigada a rede legislativa agradecer a imprensa que demonstra a importância da comunicação este momento deixe claro a importância que tem a nossa imprensa não só da Paraíba mas de todo o Brasil então eu quero aqui agradecer aos senhores agradecer aos presidentes de câmaras do setor que vieram conosco que atenderam o nosso chamamento e é isso que nós precisamos quando podemos nos unirmos e principalmente prestarmos conta de transizações darmos mais transparência ao trabalho legislativo pois eu confesso aos senhores que sou enfermeira estou vereadora mas é um dos maiores desafios da minha vida estar legislativa porque infelizmente o nosso povo não conhece a função do legislador eles votam mas não conhecem a função do legislador e eu via um informativo do Senado Federal onde eles falavam de uma pesquisa que foi feita e o índice que era de falta de credibilidade das pessoas no poder legislativo exatamente porque não conhecem a nossa função nós não temos o poder de executar e por isso que as pessoas acham que nós vereadores só trabalhamos colocando nome de ruas e eu digo muito isso num programa que nós temos em Vados nós sempre iremos colocar nome de rua porque é uma prerrogativa do poder legislativo então isso sempre irá acontecer mas nós temos todas as ações que o povo não conhece o povo só vai à Câmara Municipal só vai à Assembleia Legislativa infelizmente em um momento de um debate maior que é o que eles visam como prioridade naquele momento mas eles não acompanham o que nós temos de mais importante que são as nossas sessões ordinárias que é onde nós votamos o que de fato vem para contemplar os nossos municípios então agradeço ao deputado Adriano Galdino porque nós sabemos que nós temos representantes a nível estadual e o nosso povo também precisa saber das ações que desenvolvem os nossos deputados estaduais então eu deixo aqui o meu muito obrigada deixo um abraço para a equipe Patos que também está nos acompanhando porque nós queremos muito o presidente Pedro da Câmara de Pinha Cor implantar esse serviço e darmos transparência ao Legislativo porque somos nós sim que decidimos o destino do nosso país mas infelizmente as pessoas muitas vezes não valorizam desse tão importante poder então deixo meu abraço aos vereadores porque sei sou uma de vocês vereadores e deputados sou uma legisladora e sei infelizmente que nós recebemos de um pouco às vezes não é o que nós temos disso muito obrigada muito obrigada a todos aqueles que compõem a mesa e fizeram uso da palavra e a gente já convida neste momento o representante da Câmara Federal o deputado Cleber Verde e também o secretário de comunicação para junto ao presidente da Câmara Municipal de João Pessoa do Ubal Ferreira e presidente da Semana Legislativa da Paraíba de Ano Valdinho para assinatura do termo de cooperação técnica das Câmaras Municipais de Campina Grande e de Patos representados aqui pelos presidentes o presidente da Câmara de Campina Grande Antônio Pimentel e a presidente da Câmara Municipal de Patos Nadine Guedes e a presidente e a presidente Obrigado. 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 Por favor, todos queiram retomar o seu lugar. Obrigado. Pedimos a todos que, por favor, retomem os seus lugares, pois agora exibiremos para vocês um documentário que conta toda a história da criação e fundação da TV Câmara Municipal de João Pessoa, que amanhã estará celebrando 12 anos de existência, dia 5 de dezembro, é o dia da fundação da TV Câmara da Câmara Municipal de João Pessoa. Então, peço a todos que tenham atenção a esse vídeo que será exibido neste momento. Obrigado. 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 Obrigado.